E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos de volta com The Walking Dead da Telltale Mais uma vez agradeço vocês pelo apoio com a série, tem ido muito bem E eu tô muito, muito empolgado com o jogo Apesar dele emocionalmente quebrar a gente no meio, dar uma facada no coração Mas enfim, vamos continuar com o gameplay Não me perguntem como eu estou fazendo, vamos continuar Clássica coçada no nariz logo no início de gameplay, mas enfim Vamos seguir Cara, é triste a cena, é triste, mas é parte do mundo no qual estamos inseridos Falar com o Ben, que tem amadurecido finalmente O Omid, que... ele se tornou um grande parceiro, hein É triste, mas pensem de toda a dor que eles evitam O que você chama essa coisa? Art? Pode ser a forma de sair Cara, dá pra pular dessa varanda pro prédio, hein Tem que tomar cuidado Muito cuidado Mas rola Alguém podia ter ajudado a gente pelo menos a se equilibrar e pegar um impulso mais forte, né Eu não sei O Omid, ele é um parceirão, tá ligado Mas ele tem uma cara de cínico As vezes Eu não entendo Vai dar ruim Ai 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 Eu não entendo 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 Cara, que dor mano, coitado Eu estou bem, só me sai daqui Você está bem? O que aconteceu, Ben? Desculpe, só me sai daqui, meu dedo se torna, eu acho Nós vamos pegar a tua assa Sério? Eu pensei que você... F***ing hell O que é isso? Eu estou bem, eu estou bem Nós podemos pegar você, nós podemos... Não sei o que falar Mas nós temos que fazer algo Por favor F*** 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 Oh, Deus, não deixe eles chegar a mim Do you have any bullets left? This has only got one left in it Eu estou fora F*** 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 Mano, o que o Kenny vai fazer, cara? E coitado do Ben, mano Mano, o que o Kenny está fazendo, cara? Perdeu a noção Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? 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 Onde está? Onde está? Onde está? Nós precisávamos mais brilhantes. Você precisávamos um brilhante. Não é a culpa dele, Li. Eu não acredito. Você viu eles morrer? Ninguém estava saindo de lá. Eu desculpe, Li. Ele não foi um bom cara. A gente não pode ter sempre concordado. Talvez eu. Nós devemos ir. Ah, mentira, cara. Eu ainda estava com um risco de esperança, tá ligado? Um pouquinho de esperança do Kenny estar vivo. Não acredito, cara. Ah, que sacanagem. Ah, que sacanagem. Eu entendi. Olha, Li. Isso é um tempo de fome. Mas eu quero queira algo. O que é? Agora com o Kenny, já está. Então, Omeid e eu temos que ficar segura. Para ela. O que vocês vão ser um bom para ela, mantém ela segura. Nós fazemos o nosso melhor, você sabe isso. Boa, obrigado. Qualquer o seu melhor é, eu confio. É tudo que você pode fazer. Não é hora de voltar a ser trapalhões. Li, toma cuidado, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Galera, vocês que estão curtindo o vídeo, se puderem deixar um gostei, compartilhar o vídeo aqui no Youtube e também no Facebook e demais redes, eu agradeço. Dá uma força boa para o canal. Desmais foi ótimo, né? Parabéns, Eduardo. Eu aguardo. Mano, eu estou muito chateado, véi. O Ben, quando eu estava amadurecendo, morre. O Kenny sumiu. Acho que morreu. Quem vai primeiro? Você é o mais lento. Ele tem um pedaço e você está caminhando também. Obviamente não estou fazendo tão rápido. A decisão não se faz. Eu vou primeiro, caso qualquer coisa aconteça lá. Você está certo? Sim. Eu ia me cagar de medo de atravessar isso. E o Li está se cagando. Fato. É, mas essa olhada para o hotel deu toda a motivação que ele precisava, hein? Cara, que medo, mano. Que aflição Muita aflição Ah não Eu vou achar algo Não há muitas opções F***, eu vou para isso Vou para isso? O que isso significa? Isso significa que já estou batendo Eu só tenho que puxar meu caminho O que? Me encontre quando você chegará O que isso significa? Isso significa o que parece Hotels ao redor Encontre Clementine e eu Você é louco Não há outra maneira Mano, foi insano isso Ia ser uma boa Aquela técnica da gente Se disfarçar de zumbi, tá ligado? Passar um monte de tripa De sangue, de infectado E andar, tá ligado? Mentira que ele vai pegar vidro na mão Que aflição Ah, caraca, que aflição Caralho, caraca Não faz isso, meu Deus do céu Que aflição Não Que louco, véi Mano Nossa, véi Nossa, ele tacou literalmente o O facão O facão pra fora E desceu Meu Deus Vei Caraca, maluco Mano Desencanou, véi Ok, vamo matar todo mundo É nóis Partiu E esse carro aí Levemente suspeito, não? Cara Será que é agora que a gente acha Clementine? Mano, olha Ele tá ensanguentado E a mão dele deve tá zoadaça Meu Deus É uma armadilha Eu que sou trouxa percebi E não tem nada E não tem nada Além disso pra ver Além disso pra ver Isso é civil Você parece horrível Go over there Put your things down Quem que é esse doente, cara? Quem que é esse doente, cara? Não tem nada 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 Tem nada Não 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 tem nada para os outros, para a recompensa. Mas mais que eu ouvi sobre as coisas que você fez e o perigo que ela estava em, nosso plano mudou. Lid, escutei-me. Eu preciso que você escute isso antes de acontecer o que acontece. Eu posso cuidar dela. Nós podemos ter uma família. Eu acho que você não sabe como é o que ela é. Ela é 8. Mas... Ela é 9. Mas... Ela é 6 dias atrás. Eu sei como ser um pai, sabe? Ela não estaria exposto a o que ela tem sido com você. Isso não acontece. Você é louco. Se manter ela com você é louco. É louco. Eu sou o Ben. O que? Eu sou o Ben. E eu vou ter certeza que você vai acabar com a mesma coisa como eu. Eu, uh... Eu sou o Ben. Eu sou o Ben. Eu sou o Ben. vai morrer na rua. Ei, amor. Acho que tudo isso vai funcionar. Você... Eu estou feliz, também. Eu gostaria que você não tenha tido tão ruim, mas... é tudo bem, não é? Justo. Eu odeio ver você assim. Eu só gosto do seu sorriso, amor. Eu te gosto muito, Tess. Você vai gostar muito da Clementine. Ela não é Lizzy, mas ela é doido. Ela não iria para voar. Mano, meu Deus. Caraca, velho. Esse maluco é muito, muito, muito louco, velho. Como é que pode uma pessoa ser tão maluca assim? Vai, caraca, Edu. Você consegue, mano. Vai, cara. Meu Deus. Ah, caraca. Será que a gente enforcou ele até a morte? Ou só desmaiou? Que cara doente, velho. É, cara. Eu sou desculpa Eu sou desculpa Está tudo bem Está tudo bem Será que ela sabe que a gente foi mordido? Você parece horrível Isso é o que ele disse Vamos só chegar em um lugar seguro Você não se sente bem Sim, eu sei Clemeta, não temos muito tempo Ok Desculpa, Lee Desculpa Desculpa Está tudo bem, querida Precisamos chegar em um lugar seguro E então temos que conversar, ok? Sim Tudo está tudo bem agora Precisamos descobrir como sair da savana o rápido que podemos Caraca, mano, que tenso Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui Daqui a gente continua no próximo episódio Agradeço a atenção de todos Por favor, deixem aí um gostei, compartilhem o vídeo Ativem notificações de vídeos novos do canal Só clicar no sininho no aplicativo de celular Pelo PC, depende da interface do YouTube Normalmente é na engrenagem do lado do botão de inscrever-se E galera, tamo junto Caraca, mano Jogo bom demais, bom demais Enfim, pessoal, vou ficando por aqui É isso aí, valeu Falou